Nossa convidada, ela tem assim uma personalidade, né? Assim explosiva, ela é bonita, é polêmica. Na minha opinião, ele não tinha que ficar. Só pra tirar, tira os dois. A ex-fazendeira Nádia Pessoa. Eu sou eu. Tem que ser, né? Tem que ser. Chegou a Hora da Verdade no quadro Palavra Chave. Você iria pra um outro reality show ainda? Hoje, 10h30 da noite. Nossa, dá um medo. Super Pop. Gente, chegou aqui, olha só o meu óleo da Cocô Chanel. Maravilhoso. Pra que, gente? Pra combinar com o meu perfume que eu já tenho, que vocês já viram aqui. Obrigada, Cris. Chegou tudo certinho. Chegou bem embalado. Maravilhoso. 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 Muito cheiroso. Amei. Gente, super de confiança. Olha, a Cris, ela manda lá dos Estados Unidos. Chega tudo embaladinho. Tudo direitinho. Olha, meu bebê, veio fazer pipi. Ó, rapaz, eu fico tão preocupada quando eu trago ele sem coleira, mas eu só trouxe ele aqui na frente rapidinho pra fazer um xizinho. Vamos voltar, filho, vem. Ontem a mamãe deu banho. Tá cheiroso. Aqui, ó, gente. Essa aqui é a segunda alimentação do Lupe. A primeira ele comeu ração, mas normalmente eu faço invertido. Ele come. A primeira alimentação dele é sempre legumes com carne. Tá vendo? Brocos com cenourinho e carne. Tchau. Quem quiser comidinha saudável, eu super indico Oliveira's Fit. São comidinhas com sem carboidrato, com carboidrato, como você quiser. Ela faz ao seu gosto. Eu peço sem carboidrato porque eu estou na dieta. Então, a do Vinícius é sem carne porque ele é vegetariano. Então, assim, elas arrasam muito, viu, gente? E é muito gostoso. Vem tudo congeladinho. Prático. É só você tirar do congelador e pá, comer. Vamos ver. Vamos ver vocês. Ficou com um pouquinho de receita, né? Tudo isso. Ó, pronto. Essa aqui é uma barra que realmente define a água, né? Goiás, que show. Eu consegui agotar. Um pão. Essa é a aula. As pessoas vão gostar de você. Vai ser carinhada. Você não pisca, né? E não. O que você te apende ou do quê? Eu... Eu tenho uma responsabilidade muito forte. Eu não sou... Sou rindo. Eu bati de frente com a Ana Paula, que eu discordei dela numa situação. E ela não aceitou aquilo porque ela não aceita. Ela dita regras e ela acredita naquilo. E não é uma agressão. Se eu tivesse dado um chute na cara dele, tivesse saído sangue, ou sei lá, uma coisa que ele tivesse reclamado, doído. Ah, sabe? Não, eu não... Tanto é que ele fala, de novo. Bate de novo. E aí, então, você não ficou com a porra atrás da orelha? Não. Foi dormir? Foi dormir. E aí, daí eu não voltei mais. O que foi que você chegou em casa? Você saiu dali, te falaram, aí todo o tempo que você vai pra casa, é isso? É... No primeiro momento, eu fiquei muito mal. E fiquei mais preocupada, assim, com a minha família, com as pessoas que, poxa, tava, sabe... Torcendo. Torcendo, sabe? E eu nem sabia que era uma torcida tão grande. E fiquei também preocupada com o meu marido. Então, é... Virou uma guerra entre os fãs, a família. Você tinha... Assim, enquanto você tava lá dentro, você tinha consciência do que tava acontecendo? Não, né? Não. É... Aqui tá dizendo que derrubaram o Instagram do Kaique e do Cariço. Sabia disso? Sei. Vou saber. Fizeram isso. Justo. O que você fez? A cara fez ela pensar. O que, meu? Justo. Gerou uma revolta muito grande. Mas muito. Ele não tinha chance. Quando... Tem uma festa antes, que todo mundo se encontra, antes da final. Você encontrou com ele? Encontrei com ele. E? Ele ficou na dele, eu fiquei na minha. Não... Não teve... Estresse nenhum. Você não chegou perto, né? Não, não cheguei perto. Tem vontade de lá, tive a satisfação? Tem vontade, a gente tem, né? A gente tem vontade de ir lá, jogar um copo de água na cara, né? É, as regras são estranhas. Pode cuspir? Pode. Pode cuspir. Pode. Agora, eu não sei se pode mais. Tinha uma questão da fazenda. Ele... Você vai. Você vai conquistar muita gente. As pessoas vão gostar de você. Fala, nossa, amor. Como assim? Não, vai dar tudo certo. Você vem tudo e não tem nada. Não tem a tal da felicidade. Não tem a tal da felicidade. Mas olha, tem uma surpresa pra você que eu acho que você vai ter um momento feliz. Nossa, qual é a surpresa? Não tem uma música que seu marido fez pra você? Tem. Eu vou te falar que tem uma pessoa que quer cantar essa música pra você, pode entrar de black. Não tem uma música que quer cantar essa música. Eu vou te falar que tem uma música que quer cantar essa música. Pra você seguir também. Cheiro no pescoço, beijo e fica tudo bem. Fica tudo bem. Olha aqui, gente. Ela é maravilhosa, né? Olha que coisa mais linda. Ele foi doidinho, né? Ele me chamava de meia doidinha lá na fazenda. Mas ele é meio doidinho, porque eu torci por ele, fiz torcida por ele e hoje eu sou bloqueada na rede social dele. Mas eu acho, eu até entendo, é por conta da esposa dele, que teve um certo ciúme de mim aqui fora. Tanto é que ela me estimou na rede social. É verdade isso? É verdade isso. Por quê? Porque devido a agressividade e a falta de noção. Acho que não só falta de noção, falta de educação, falta de respeito de toda a torcida dela. Entendeu? Além dela, tem mais alguém? Tem, tem, sinceramente, sinceramente. Com a Nádia, não tem nada contra a Nádia. Pessoa dela, o que é isso? Pessoa dela, a Nádia foi. Eu fui parceiro da Nádia o tempo inteiro dentro da casa. Pessoa, eu não tenho a atenção, eu não tenho a atenção, eu não tenho a atenção. Não tenho a atenção, eu tenho a atenção, eu tenho a atenção. Embora Rafael Ilha não confirme, estima-se que ele receba como vencedor de... Gente, eu não consigo ficar calada. Infelizmente, eu deveria ficar calada. Eu não quebrei o prato pra machucar ela. Eu fui bater e quebrou. E aí eu fui no nervosismo e continuei quebrando. Mas assim, eu não queria ferir ela e não queria ferir ninguém. Alguma coisa que eu quero aqui é que ela saia. Nádia, você sempre disse dentro da fazenda que eu estava jogando sozinha. Sim. Agora, vendo esse depoimento, vendo essas imagens, o que você acha? Realmente, eu estava sozinha. E as pessoas falaram sobre você nessas imagens? Eu não tinha ninguém lá dentro, desde a primeira semana. Eu me senti realmente rejeitada por todos. Eu tentei de várias formas. Mas... Até o fim. Amar é estar junto na queda também. Ao deixar o viário de Nádia esclareceu para o marido e para o Brasil o que realmente... Nossa convidada, ela tem assim uma personalidade, né? Assim explosiva, ela é bonita, é polêmica. Na minha opinião, ele não tinha que ficar. Só para tirar, tira os dois. A ex-fazendeira Nádia Pessoa. Eu sou eu. Tem que ser, né? Tem que ser. Chegou a hora da verdade no quadro Palavra-Chave. Você iria para um outro reality show ainda? Hoje, dez e meia da noite. Nossa, dá um medo. Super Pop! Eu vou te falar alguns homens, você vai falar o que vier na tua cabeça imediatamente, ok? Vida Blat. Linda. Sandro Petroso. Guerreiro. Ana Paula Renault. Olha, Ana Paula, eu não tenho palavras para falar o que é ela. Perla. Nojenta. A Chulapa. Falso. Luane. Sem graça. Fernanda. Traíra. Léo. Mamão. Gabi. De novo. Gabi. Desequilibrado. Sertanejo. Aproveitador. João Zoli. Pau mandado. Aí o tio. Esquece que ele existe. Não dá audiência. Nádia. Ai.